Pedes-me um beijo E me entrego a valer Quero a certeza da tua intenção Se é brincadeira ou por paixão Se for por amor, dá cá, dá cá Se gostas de mim, dá cá, dá cá Se for por paixão, não digo que não Dá cá, dá cá Se me queres tanto, dá cá, dá cá Vem me dê-me um quanto, vem cá, vem cá Vem me dê-me um quanto, vem cá, dá cá Agora que tudo já aconteceu Sou eu quem peço mais um beijinho teu Dá cá, dá cá, dá cá mais um beijinho Ando tão louca, presa pelo beijinho Foi esse beijo que tudo mudou Mudou a minha vida e feliz hoje sou Dá cá mais um, um beijinho teu Foi por um beijo que este amor nasceu Se for por amor, dá cá, dá cá Se gostas de mim, dá cá, dá cá Se for por paixão, não digo que não Dá cá, dá cá Se me queres tanto, dá cá, dá cá Vem me dê-me um quanto, vem cá, vem cá Dá que esse beijo cheio de desejo Dá cá, dá cá Se for por amor, dá cá, dá cá Se gostas de mim, dá cá, dá cá Se for por paixão, não digo que não Dá cá, dá cá Se me queres tanto, dá cá, dá cá Vem me dê-me um quanto, vem cá, vem cá Dá que esse beijo cheio de desejo Dá cá, dá cá Se for por amor, dá cá, dá cá Se gostas de mim, dá cá, dá cá Se for por paixão, não digo que não Dá cá, dá cá Se me queres tanto, dá cá, dá cá Vem me dê-me um quanto, vem cá, vem cá Dá cá e esse beijo cheio de desejo Dá cá, dá cá